Quando falamos de cérebro, um dos primeiros aspectos que deve ser desmistificado é que cérebro e encéfalo não são a mesma coisa. Por vezes eles até são usados como sinónimos, mas isso está incorreto. Na verdade, o cérebro é o maior componente de uma estrutura chamada encéfalo, que tem também outros constituintes, como por exemplo o bobo raquidiano, o cerebelo, o tálamo, o hipotálamo, entre outros. Mas vamos centrar a nossa atenção apenas no cérebro. O cérebro é uma massa de neurónios, é constituído por bilhões de neurónios. A parte mais profunda, ou mais interior, do cérebro é branca, porque se concentram aí uma grande quantidade de axónios que estão envolvidos por mielina. Mas a parte mais superficial, assim de uns 13 a 6 milímetros, é a cinzenta. Nessa zona estão aglomerados os corpos celulares dos neurónios. A essa parte cinzenta dá-se o nome de córtex cerebral. Certeza que já repararam que o cérebro não é liso, ele tem um aspecto até enrugado. Isto porque é formado por circunvoluções, que aumentam a área de superfície, permitindo que uma quantidade enorme de neurónios caba num espaço relativamente pequeno, que é a nossa caixa craniana. O cérebro é formado por dois hemisférios, o esquerdo e o direito, que estão ligados por um feixe de fibras nervosas chamado corpo caloso. Um aspecto curioso é que cada hemisfério comanda o lado oposto do corpo. Assim, por exemplo, uma lesão no hemisfério direito irá afetar o lado esquerdo do corpo. Os dois hemisférios trabalham de uma forma coordenada, complementando-se. No entanto, cada um deles está associado a especializações distintas. Por exemplo, o hemisfério esquerdo, que é o dominante na grande maioria de nós, é o principal responsável pelo raciocínio lógico, como cálculos matemáticos, mas também pela fala, escrita, leitura, entre muitos outros. Por outro lado, o hemisfério direito coordena o processamento visual e auditivo, as habilidades artísticas e espaciais, ou seja, aspectos mais instintivos e criativos. Para simplificarmos, podemos dizer que cada hemisfério apresenta essencialmente quatro regiões diferentes chamadas de lobos. O lobo frontal, que se situa na região da testa, o lobo parietal, localizado na parte superior da cabeça, mais ou menos a meio, o lobo temporal, que podemos encontrar na zona lateral, acima da orelha, e o lobo occipital, que encontramos na parte de trás, na zona da nuca. Os seus nomes derivam do osso que está situado exatamente por cima deles. Pelo menos desde o início do século XIX, com Franz Gall, que se levanta a hipótese que diferentes áreas do cérebro estão associadas a funções distintas. Mas foi Paul Roca, em 1861, que apresentou dados científicos mais concretos, tendo localizado a área da linguagem articulada, que é chamada exatamente a área de Roca. Hoje em dia, é perfeitamente aceito que encontramos no córtex cerebral áreas responsáveis por receber as informações sensoriais e outras que são especializadas a interpretar essas informações. Por exemplo, o lobo frontal é o responsável pelos movimentos corporais. O lobo occipital recebe as informações captadas pelos olhos e permite o reconhecimento dos objetos. E o lobo temporal recebe os sons, interpreta-os e identifica-os. Obviamente que a relação entre as áreas cerebrais é bastante complexa, mas há um aspecto que não podemos deixar de voltar a mencionar. É que apesar de existirem áreas específicas para diferentes funções, o cérebro trabalha como um todo. Ele não é composto por divisões separadas que trabalham apenas individualmente. Um bom exemplo disso é a função vicariante ou de suplência do cérebro. Quando certas zonas sofrem lesões, algumas áreas vizinhas começam a desempenhar as funções da zona afetada. Isso tendo a acontecer, por exemplo, com a fala.